Olá, estamos com o Mário da Smoke Factory, nos brindou com essa visita aqui a Gobos. Smoke Factory é uma empresa que nós distribuímos com exclusividade aqui no Brasil. E bom, vou bater um papinho com ele um pouco rápido para entender algumas coisas muito importantes sobre o produto, sobre as máquinas de fumaça e haze. Mário, muito gosto por vim aqui no Brasil, me encanta muito, obrigado por vim. E bom, vamos falar um pouco, me conta um pouco da companhia, enfim, o que está fazendo aqui no Brasil, obrigado. O gosto está a meu lado, muito obrigado por darme um saludo tão agradável por sua invitação. Sim, aprovechando o tempo para explicar um pouco aos clientes e à gente o que é Smoke Factory e quais são as diferenças de marcas desenvolvidas como as nossas em Alemanha e producidas em Alemanha. Sim, a primeira meta de nossa visita é que já trabalhamos quatro anos juntos, fazemos a distribuição exclusiva porque para nós sempre é importante que o cliente receba um serviço de classe 1A se compra um produto de esta qualidade. e com o curso técnico que fizemos agora, já é uma base para os técnicos que, no final, o que ganha é o cliente. Essa é a nossa meta. Seguro, seguro. E, bom, para quem não conhece, um pouquinho da marca, da história? Sim, seria um tema muito longo, mas tento de acortá-lo. Producimos há 30 anos máquinas de humo, todas desenvolvidas e produzidas em Alemanha. Temos diferentes máquinas para toda classe, máquinas pequenas de humo. Temos uma agência que temos, já é a terceira versão que temos, muito desenvolvida. E isso é o que nos dá a nossa força. Sim, sim. A qualidade, bom, todos sabem que a qualidade é simplesmente a melhor de todo mundo, mas gostaria que contasse um pouco para nossos amigos, quais são alguns diferenciais que temos aí dentro? Ok, sim. Começando com a eficiência. Por exemplo, nós pegamos o calor, pegamos a energia mais eficiência. Não perdemos tanta calor porque está bem isolado, começando. Começando com a tuba e, mais que tudo, com as máquinas de humo, que são os calentadores mais grandes. Então, quer dizer, todos os calentadores que temos temos, têm uma proteção dentro parecida a um teflon, que isso nos ajuda a vaporizar o líquido que utilizamos completamente limpo e seco para que não comece a escupir a máquina. Logicamente, enquanto o cliente usa o líquido adequado, porque se usas um líquido que não é adequado, começas a dañar essa proteção que tem o calentador, passo a passo se cierra e são aceites que vão dentro. O cliente avorra um pouco, mas não se faz um favor ao final, porque as máquinas foram desenvolvidas com esse líquido, com a temperatura exacta, e isso é uma coisa que o cliente se vai dar de conta com o tempo. E dizem, bom, avorrei 5 ou 10 dólares por um galão, mas tenho que comprar 3 mais, e, ademais, daño a máquina com o tempo. Mientras que utilizes esse líquido, a máquina não precisa nenhum mantenimento. Muito importante, e da eficiência também, que fizemos um teste com uma máquina de 1.800W contra a sua, de 650W. Exato, sim, sim, sim. E a eficiência é incrível. É por a eficiência, porque quando não desperdiciamos tanta calor, então a de 650W, por exemplo, pode produzir mais humo com o líquido adequado, enquanto que a outra que tem perde muito calor, então há uma classe de eficiência, e nós diríamos que estamos na A, e a outra eficiência seria, por exemplo, a F, se comparar com um aparato. Sim, sim, sim. Sim, sim. Bom, amigo, te agradeço muito, aí explicamos um pouquinho aos clientes, bem移idos novamente cá no Brasil, e muito, muito obrigado. Obrigado a você Esteban, muito amável.